Olha furto de cofre e de empresa em Blumenau. Alexandre Pereira, é matéria do Alexandre Pereira, vamos ver? Pode botar no ar. São dezenas de folhas de cheque e documentos que foram encontrados com os suspeitos. Um deles era funcionário da própria empresa e repassou, segundo a polícia, todos os detalhes de como chegar na sala do cofre para o comparsa. O alvo dos criminosos foi uma empresa de embalagem aqui de Blumenau. Ela foi arrombada três vezes em menos de um mês. E a polícia veio até este terreno baldio aqui de Blumenau, onde acabou localizando também o cofre que foi levado da empresa no terceiro arrombamento. A surpresa dos policiais é aqui. O pessoal acabou encontrando todo o material que foi furtado também da empresa ou parte dele. Aqui a gente percebe aqui, chaves, reservas aqui de veículos, chaves, chaves, passaportes aqui da empresa também. Aqui tem muitos documentos, papel, papel, ali ao fundo. Neste mato a gente percebe aqui o cofre. O cofre foi arrombado, então os criminosos vieram para este ponto, fizeram o arrombamento do cofre e acabaram abandonando o material aqui. Isso, a gente recebeu informações preliminares que um funcionário teria participado desse furto. E aí levantamentos aí pela subdelegacia da Grande Velha. Conseguimos lograr êxito na localização de vários cheques, uma certa quantia de dinheiro. E agora aí um dos que participaram, o cabeça aí desse furto, nos trouxe aqui até onde está o cofre. A dupla foi liberada após o depoimento e deverá ser indiciada pelo crime de furto. Muito bem, mas o delegado pode pedir a previsão preventiva, mas o negócio de furto não está legal. Os caras fazem um negócio desse, aí a polícia pega, a polícia pega e eles acabam indo para a rua. Por isso que o Alexandre não deu o nome dos dois. Não deu o nome dos dois, mas é claro que na sequência o delegado prepara tudo direitinho e carca pedindo uma prisão preventiva.